A paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Luz, Assembleia de Deus feita em causa da palavra que cura. Nós estamos aqui no programa Gente Legal para dizer para você que nós estamos aqui tendo os cultos no domingo, 9 horas da manhã e 7h30 da noite, obedecendo todas as exigências do Ministério da Saúde, usando as máscaras, usando as luvas, usando o álcool gel, colocando os tapetes molhados com água sanitária dentro da porta. Então você é o nosso convidado para estar conosco neste domingo. No domingo que vem nós estamos aqui cultuando com você e você conosco, ouvindo uma palavra abençoada a qual onde Deus tem falado, a onde Deus tem operado, a onde muitos milagres têm acontecido. Fecha os seus olhos. E diz para eles, Senhor, eu quero ter um encontro com Deus. Senhor, eu não quero sair daqui com a vez do fogo. Eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Senhor, eu quero rasgar o meu coração, para o Joel capítulo 2, verso 12. O Pai diz em Joel capítulo 2, verso 12. Chega até a vida. Chorando, se lamentando, se jesuando, e não se rasgando após rechas, para o seu coração. Boa noite, irmãos. Estamos aqui no Ministério Palavra que Cura. Eu faço parte desse ministério há uns 10 anos e venho acompanhando o processo de crescimento. e o que Deus fez na minha vida através desse ministério foi maravilhoso. Eu fui totalmente transformado. Todos os sonhos, os projetos que eu coloquei nas mãos de Deus, Deus me honrou através desse ministério. E eu agradeço por tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida dos irmãos. Através desse ministério e da pastora Lourdes, que é uma pessoa maravilhosa. E que Deus abençoe essa igreja cada vez mais. Estou sozinha, comemorando. Estou sentindo o coração pulsando. O meu milagre já chegou. Então eu quero te fazer novamente um convite venha participar conosco aos domingos 9 da manhã e 7h30 da noite. Então vem participar conosco. Não fique quieto dentro da tua casa observando somente o que está acontecendo, ouvindo notícias ruins. Vem para a igreja, vem buscar força, vem buscar palavra abençoada a qual Deus quer dar o refrigério para você, para a tua casa, para a tua família. Então você é o nosso convidado para participar conosco. Venha!